Olá, bom dia. Bom dia a todos os munícipes dos 853 municípios que compreendem o Estado de Minas Gerais. Recentemente eu fiz aí uma playlist com 53 municípios desses que compreendem os 853 municípios. Eu fiz 53, se encontra no meu canal no YouTube, falando sobre várias cidades, 53 cidades, né, que foi escolhida aqui. E quero mandar um forte abraço a todos que estão assistindo os meus trabalhos em vários lugares do Estado de Minas Gerais, em vários espaços, né, em vários lugares, inclusive do Brasil, de São Paulo e do Nordeste afora, né. E mandar um forte abraço a todos aqueles que estão compartilhando os meus trabalhos na internet. Trabalho eles de alta relevância, trabalho esse que mostro realmente o que o nosso Estado, o que o nosso país precisa cada vez mais melhorar, né. Temos crescido bastante. Olhando o que passamos, olhando para o passado, agora no presente, é que vamos continuar poder construindo um futuro melhor. Construir um futuro melhor a todos. A você, a sua família, aos munícipes, né. A todos esses, né, que fazem com que o Estado de Minas Gerais, que fazem com que o Brasil, através da força do teu trabalho, através da força do trabalhador, faz com que as coisas aconteçam. E lembrando, político nenhum é nada se você não der o seu voto de confiança. Então preste muita atenção em quem vocês vão colocar lá para representar vocês nas câmaras municipais do Brasil, precisamente nos 5.568 municípios. Prestem muita atenção em quem vocês vão dar o seu voto de confiança, porque a partir do momento que vocês colocarem eles lá, tudo que for feito numa câmara vai impactar diretamente na sua vida, na sua vida profissional, na sua vida financeira, né, porque são eles que criam as leis. São eles que implementam as leis. É o parlamentar que faz com que as coisas aconteçam de uma forma orgânica, né, através das leis. Mas também o eleitor, ele tem muita responsabilidade nisso. Se você colocar um mal político lá para te representar, você pode ter certeza que serão quatro anos aí de defasagem na saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura, entre outras áreas que eu vivo mencionando. Então, prestem muito bem atenção em quem vocês vão realmente depositar essa confiança no dia 6 de outubro de 2024 para o ano de 2025, ano vigente, onde no dia 1º de 1º de 2025, todos eles tomarão posse dos seus cargos eletivos para justamente começar os trabalhos, né, de legislar uma cidade, de implementar leis, de melhorar ou estruturar ou modificar as leis que vão realmente mudar para melhor ou para pior a sua vida. Então, tudo vai depender da sua boa análise, analisa direito quem vocês querem, que represente vocês. Aqui em Paracatu, prestem bem atenção nos candidatos, né, vê se realmente eles têm compromisso com a saúde, se eles têm compromisso com as bases, se eles têm compromisso com as bases populares, se eles realmente querem estar lá para trabalhar para as pessoas, que é isso que deve ser feito, né, que é isso que a política foi criada justamente para cuidar das pessoas. Cuidar, no que eu diz respeito, a melhoria em toda a estruturação, né, pública. Prestem bem atenção em tudo isso. E não joguem o seu voto de qualquer maneira. Meu nome é Douglas Caifes. E vocês vão encontrar muitas informações minhas nas minhas redes sociais. É só digitar lá, arroba Douglas Caifes, vocês vão ter uma série de informações em todas as redes sociais que compreendem com o meu nome e também no meu canal no YouTube. Entram aí, tá aqui, ó. Olha o meu QR Code aqui, ó. Vocês vão, digitam aí, né, colocam aí o QR Code meu aí e vai aparecer aí todos os meus trabalhos que diariamente eu coloco nas redes sociais. Um forte abraço, bom dia a todos os munícipes de Minas Gerais. Um forte abraço aos quase 22 milhões de habitantes distribuídos nos 853 municípios que compreendem o estado de Minas Gerais. Bom dia, Paracatu. Valeu, tchau e vamos partir pra cima.